Eu comendo a mesma comida por dois dias, meu cachorro comendo a mesma ração por cinco anos. Coronavírus, carnaval. Oito horas de sono, seis horas de sono, quatro horas de sono. Idosos em desenhos animados, idosos em animes. Eu ligando o chuveiro, tentando deixar ele não tão quente, e nem tão frio. Vitinho, o que você vai ser quando se formar? Vou ser astronauta, vou ser o primeiro homem a andar no sol, mas lá é muito quente, kkkk, você é burra, kkkk, tá achando que eu vou de dia, eu vou à noite, o miserável é um gênio. Vendo seu amigo se confessar para a garota que ele gosta, ele foi rejeitado. Chega a época de carnaval, clínicas de aborto e traficantes, a firma tá lucrando demais. O tigre da estampa do meu cobertor quando eu peido. Minha mãe, você viu se o rato comeu o pão com veneno que eu deixei na mesa? Eu. No Instagram, na vida real. Quando você tem três chamadas perdidas da sua mãe, eu estou morto. O que eu vejo quando faço carinho no meu cachorro? O que meu cachorro vê? Esse dia foi louco, mudinha, gravando áudio. Carnaval sem coronavírus, carnaval com coronavírus. Adolescentes na vida real, adolescentes em filmes, adolescentes em um anime. Eu comendo em público, eu comendo sozinho. Eu no Minecraft vendo como tá ficando minha casinha. Quem é mais foda? Neymar dando chuteira pra uma criança sem perna. Ronaldinho dando Playstation pra uma criança sem mão. Ou Whindersson, quem mandou um áudio de pedido de desculpas, pra um surdo. Meu pai dorme, eu troco o canal da televisão. Meu pai, ei, eu estava assistindo. O plano está indo como planejado, ela ainda acha que sou um piolho. Esse é o enquadro mais lindo que você verá hoje. Professor, vocês não podem comer na sala de aula. Alunos no fundão. Quando ela gosta de você, mas só como amigo. Eu explicando para o meu cachorro que ele não pode mais comer besteiras. Meu cachorro. Cuidado nesse carnaval. Quando você está tomando banho e cai shampoo no seu olho. Brinque o carnaval com segurança, previna-se. Use camisinha e juntos vamos combater o mosquito da dengue. Foi mal, estava doidão. Meus pais entrando no meu quarto. O seu pau. O pau da mina que você pegou no carnaval. Eu dizendo tchau para a menina que eu gosto. Eu dizendo tchau para o meu melhor amigo. Eu dormindo bem tranquilo, pois sei que meu cachorro está protegendo a casa. Meu cachorro. Ter uma farmácia. Furar as camisinhas com alfinete. E esperar nove meses para vender fraldas. Stonks. Eu, bato o meu dedo na quina da mesa. Todo o meu sistema nervoso. Como usar mostarda. Cugou. Bing. Um homem forte se defende sozinho. Um homem mais forte sonega imposto. Canudos em formato de pênis. São febre entre foliões. Ah não mano. Só podem estar de zoeira com a gente velho. O feto dentro do útero. Esperando o resultado do chá de revelação. Quando um casal de lésbicas vai para o carnaval. E meses depois aparecem grávidas. Eu me lembrando de algo embaraçoso que eu fiz há cinco anos atrás. Já escolheu sua fantasia para o carnaval. Eu e meu amigo. Eu, abro um salgadinho em outro quarto. Meu cachorro. Quando você começa a ter um déjà vu de você tendo um déjà vu. Chinês. Espirra. Resto do mundo. Quando você vai no supermercado e se vê no monitor da câmera. Você clona o seu cartão. Estoura o limite dele. E quando a fatura chega. Você se recusa a pagar. Pois o cartão foi clonado. Stonks. Outros países usam hectares para medir florestas. Brasil. Essa área equivale cerca de sete campos de futebol. Quando eu falo que vou mudar por uma pessoa. Em 1999. O Japão mudou o design de sua bandeira. A igreja católica na Santa Inquisição. Só dou tiro. Quem mata é Deus. Deus. Cria os humanos. Humanos. Criam outros deuses. Deus. O moleque que usa shorts no inverno. O moleque que usa casaco no verão. Estourei uma caixinha de toddy com o pé na escola. Alunos. Meus dois passatempos favoritos. Fumar maconha e resgatar cães de rua. Por coisas como essa que eu não amadureço. Messi é um exemplo de humildade. Sinal do Wi-Fi. Cai uma barrinha. Qualidade do YouTube. Professora de matemática. João tem duas bolas. Eu com oito anos. E como é sua relação com seus irmãos? Ah, até que é boa. A relação. Meu irmão tentou me matar com uma marreta. Porque eu fiz carinho nele com um pé de frango cru. Eu com dez anos guardando 13,70 em moedas dentro de um cofrinho. Invesmente. Quando você vai pela primeira vez em um lugar. E ninguém te explica como é. Eu menciono o nome de uma menina pela segunda vez. Minha mãe. Quando te perguntam quantas vezes você foi trouxa. Quando você sai com os seus amigos, mas queria estar dormindo. Eu entrando na sala de aula no primeiro dia de escola. Minha turma. Pinsher. Como é? Como eu vejo? Ninguém. Bugis de iluminação no Minecraft. Eu aos seis anos arrumando uma roda solta do meu carrinho. Mecanique. Euому. Entendeu。 Evolução. Obrigado.